Música Isso é fundamental para a formação da criança, do caráter da criança. Devia ser sempre. É pena que o tempo não esteja colaborando, mas assim vale a pena para a criançada, né? Música É muito legal eles fecharem a rua, dá para a galera ocupar a rua, não fica só preso na esclovia, desce todo mundo no domingo de manhã chovendo e tem uma galera. Música É muito legal. Música